Ademir, levantou para o César, é uma boa bola, cruzou César, bateu em Mazurkievski, entra nele, Ademir, atenção, chance girando, daí o primeiro gol, Ademir da Guia, abre a contagem para o Palmeiras em Pacaembu, Diante do Atlético Mineiro, mas parece que houve qualquer coisa ali, houve qualquer coisa, a bola bateu, inclusive no elemento da defesa, Tirando o Mazurkievski completamente da posição, mas o juiz viu algo de irregular ali do luto. Ronaldo, Eurico, Escapando o Ronaldo, Houve falta, O Claudio prende a bola, Dando o tempo para que a defesa se organize, Vai bater Eurico, placar 0 a 0, Leivinha, caiu o primeiro gol, Leivinha, Sensacional, O golpe de cabeça do número 8 do Palmeiras, Enganando o Mazurkievski, Jamais esperava, Uma cabeçada tão bem colocada como esta de Leivinha, Passou na realidade, Não muito longe das mãos do arqueiro, Mas foi pulminante, Palmeiras, 1, Leivinha, Atlético Mineiro, 0 no Pacaembu, Leivinha, A César, César, Atenção, Caiu o segundo gol do Palmeiras, César, Numa preparação e numa virada de bola, Sensacional, César estabelece o placar de, 2 a 0 no Pacaembu para o Palmeiras, Diante do Atlético Mineiro, Esporte é cultura, Ganhando o lance e levando a bola com o perigo, Houve uma certa precipitação no Ney no cruzamento agora, Em todo caso o Palmeiras pode aproveitar com o Seda, Mandando a Eurico, A Ronaldo, A Eurico, A Ronaldo, Olha o perigo para o Atlético, O pênalti, Pênalti, Eu acho que o lance foi claro, Leivinha, Terceiro gol do Palmeiras, Na cobrança de pênalti, Leivinha, Passa a comandar a artilharia do Campeonato Nacional, Neste instante, Fazendo 3 a 0 para o Palmeiras, Diante do Atlético Mineiro, Em Pacaembu, Esporte é cultura, Esporte é cultura,